E aí, pessoal, tudo bom? É o Dupomber aqui no canal 3x2 e hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo. E tu que já nos acompanha, bem-vindo de volta. Galera, se inscreve, deixa o like que é bem importante pra nós. E, pessoal, hoje eu vou falar desse cara aqui, Quacks & Co, o jogo que é um queridinho meu, o irmão mais velho dele, que é o Quacks & Kandburg, né? Que é um jogo aí de forçar a sorte muito bem feito, que infelizmente não saiu no Brasil, mas tu quer saber um pouco sobre ele? E eu fiz vídeo falando um pouco aí, dando uma ideia geral de como é que funciona o jogo. O Quacks & Co, pessoal, é a versão infantil dele, né? A partir de 6 anos. E, pessoal, é um dos meus jogos infantis favoritos. E a Devir trouxe pro Brasil. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele já está em pré-venda no Brasil. Vamos torcer, né, Devir? Traz o Quacks & Kandburg também, né? O jogo já ganhou até prêmio, o Spiel. Esse aqui também ganhou o Spiel, se não me engano, de melhor jogo infantil. Então, traz pra nós o outro também, porque hoje a gente vai falar do quê? Do Quacks & Co. Esse jogo aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá falar das regras pra vocês verem como é que ele funciona. Ele é uma corridinha com o pool building muito bacana. Daí eu volto no final e dou minha opinião sobre o jogo. O que eu acho dessa maravilha aqui. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras do Quacks & Co. Jogo infantil, setup simples, muito gostoso, gosto demais. Vamos lá. Primeira coisa. Tabuleiro na cena da mesa. Pessoal, esse tabuleiro é frente e verso. Aqui eu estou com a corrida longa. Ele tem a opção de fazer a corrida curta. Bota aqui o caldeirão, que é o prêmio final pelo vencedor da corrida. E as miniaturas aqui, né, os meeplezinhos dos corredores, né? Tem o porco. Na verdade, isso aqui é o porco, verdade. O burrinho ainda tem um touro e uma ovelha que podem jogar. E aqui eu estou botando só dois jogadores pra vocês aprenderem o jogo. O que mais? Cada jogador pega o seu tabuleiro, o seu animal. Então eu estou aqui com o burro e com o porco. E uma sacolinha de tecido. Dentro dessas sacolinhas, vão botar as peças iniciais. Como é que são? Onde é que tu encontra elas? No verso, está falando. São quatro ervas do sono, duas maçãs de um, uma maçã de dois e um milho de um. E aí vocês vão pegar o quê? Cada jogador pega esse conjunto de fichinhas e coloca dentro do seu saquinho. Vou botar aqui dentro desse. O que mais nós temos que fazer? Nós vamos escolher quais são as ações do jogo. O jogo vem com seis cartelas. No primeiro jogo eles recomendam tu não usar essas duas e usar sempre o lado da lagarta. Tem um, ele é frente e verso, do outro lado tem a borboleta. No final eu vou explicar o poder de cada um desses cartões de poder aqui. Então o primeiro jogo ele recomenda só essas quatro aqui de lagarta. Depois ele recomenda adicionar isso aqui e depois tu pode virar pro lado da borboleta. Ou seja, o jogo vai ganhando um pouquinho de complexidade. Muito bacana essa variação do setup. E a caixa do jogo, pessoal, que tá aqui, né? Deixei de fora a questão de espaço. Ela serve como setup do jogo. Então tu vai ter as fichas. A de número um, dois, quatro, cinco, oito. As folhinhas de trevo que nem sempre entram em jogo. Os rubis. E o resto das fichas de sono que não entraram em jogo. Aqui também, ó pessoal, tá marcando o preço. O custo em rubis de cada uma das fichas. A de um custa um, a de dois custa dois, a de quatro custa três, as cinco custam quatro e essa aqui de oito custam cinco rubis. E aí pronto. Estamos prontinhos pra começar o jogo. Pessoal, os jogadores vão jogando turno a turno. Cada um vai jogando a sua vez. E a rodada do jogador é muito simples. O que ele vai fazer? Ele vai puxar uma ficha de dentro do saquinho. Se for uma ficha, não é uma ficha de sono, ele vai fazer o quê? Porque imediatamente ele vai andar o número da ficha, nesse caso então é um, ele andaria um, e ia aplicar o efeito da ficha. Que eu vou explicar depois todos os efeitos. O que mais poderia acontecer? Vamos dizer que ele pega, quando tu pega uma ficha de sono, tu simplesmente vai botar na nuvenzinha a primeira esquerda que estiver vazia. E tu vai fazendo isso. No momento em que tu tiver comprado a terceira de sono, é o momento de ir às compras. E aí tu vai fazer o quê? Porque tu vai pegar os rubis que tu tenha ganhado durante a rodada, que tu vai guardando neste local, e tu vai comprar fichas. Primeira coisa, se tu for o último colocado na corrida, mesmo empatado, antes de comprar, tu pode pegar um rubi extra para ir às compras. Se tu não tiver nenhum rubi, tu simplesmente não compra. Como é que são as compras, pessoal? Eu já expliquei ali na preparação o custo. Tu vai ter que gastar todos os rubis. Tu não pode guardar rubi para outra rodada. O que tu vai fazer? Tu vai comprar quantas fichas tu quiser ou puder, e sempre que tu comprar fichas, elas têm que ser de cores diferentes. Tu não pode comprar duas amarelas. Por exemplo, eu não poderia comprar uma amarela 2 e uma amarela 1. Eu tenho que pegar sempre fichas de cores diferentes. Gastando o quê? Gastando os rubis. Então, por exemplo, esse cara aqui tem quatro rubis. Ele poderia comprar, simplesmente uma de cinco, ele poderia comprar essa aqui e essa aqui, e bota no seu tabuleiro. Fez as compras, gastou os rubis, não pode guardar rubi. O que tu faz? Tu recolhe todas as fichas que tu já tirou do saquinho, as de sono e as outras, e bota no saquinho, e é a vez do próximo jogador. E a compra é simples. Então é isso, pessoal. Comprou a ficha, andou, executou a ação da ficha, quando terminou a quesia de sono, faz a compra. O jogo acaba quando alguém chegar aqui no final e leva a vitória. Então é uma corridinha simples. E, pessoal, é assim que joga. Agora, a única coisa que eu tenho que explicar pra vocês são os efeitos das fichas que tem em jogo. Então eu vou explicar um por um. Vamos começar, então, aqui com o lado da lagarta, pessoal. Essa vermelha aqui, o que ela tá dizendo? É o seguinte, sempre que tu comprar uma ficha vermelha, não importa quanto, tu anda, tu ganha um rubi. Se tu parar em cima de um redomoinho, tu ganha dois rubis. Essa aqui, a azulzinha, o que tu vai fazer? Tu vai andar e depois tu vai ir até o próximo redomoinho. Então vamos dizer que ele andou um, ele vai pro próximo redomoinho, se ele tirar a ficha cinza. Azul, desculpa. A verde, pessoal, permite tu imediatamente comprar outra ficha. Então tu tirou uma verde, tu anda o número dela, tira uma próxima ficha. Se tu for tirar mais de uma verde em sequência, tu fica fazendo isso. Então anda a ficha e já tira uma próxima. Se for outra verde, faz isso de novo. Anda e tira uma próxima. Lembra, tu sempre anda o número da ficha. O milho, pessoal, o milho permite tu rolar o dado. Nesse caso aqui, desse lado lagarta, é esse dado aqui. E aí o dado é bem simples. Ou ele pode te dar uma ficha 2, vermelha. Uma ficha 2, verde. Pode te permitir tu andar 1. Pode te permitir tu ganhar um rubi. Pode te permitir tu andar 3. Ou tirar mais uma ficha do saco imediatamente. Bom, então essas aqui são o quê? São as básicas. Essa azul aqui, pessoal, depois que tu andar os 5, né? Porque essa daqui só tem número 5, tu vai contar quantos rubis tu tem na tua sacolinha e vai andar essa quantidade. Por exemplo, se tu tem 2 rubis, tu anda os 5 e depois anda mais 2. Essa aqui, pessoal, que é a cenoura, é o seguinte. Sempre que tu usar uma cenoura, tu vai lá na caixa, vai pegar um trevo de 4 folhas e vai colocar aqui. Se tu parar em cima de um redemoinho, tu pega 2 trevos ao invés de 1. O que o trevo faz? Ele não sai mais do jogo, ele sempre fica aqui. Quando tu comprar a terceira ficha de sono, tu vai andar a quantidade de trevos que tu tem aqui. E eles vão se acumulando ao longo da partida. Então, quando tu dormir, quando tu for às compras, tu vai andar também a quantidade de trevos que tem ali. Então, essas aqui são as lagartas. Vão virar aqui e vão começar a ver o lado da borboleta, o que elas fazem. Vocês veem que a iconografia é bem fácil de entender no jogo, né? Ela fica bem clara conforme tu vai fazendo aqui. Então, vamos virar essa aqui também e vamos virar essa daqui também. Muito bem. Pessoal, essa aqui é muito simples, né? Dependendo do número que tu tira, tu ganha uma quantidade de rubis. A 1 te dá 1 rubi, a 2 te dá 2 rubis. Se tu tirar uma 4, tu ganha 3 rubis. Além de andar, obviamente. Essa daqui é bem legal. Quando tu tirar uma azul, tu vai fazer o quê? Uma 1 azul. Vamos tirar que eu tirei aqui uma azul. Tu vai descartar ela para a caixa e tu vai pegar lá da caixa uma 2 azul, por exemplo, e vai colocar onde? No teu tabuleiro, não de volta para a sacola. Essa daqui, pessoal, continua igual. Tirou uma verde, tu pode tirar outra da sacola imediatamente. Aqui nós temos de novo um dado. É um dado diferente. Se tu parar em cima do redomoinho, tu rola ali duas vezes. Caso contrário, tu rola 1. E esse dado faz o quê? Tu andar 0, 1, 2, 1 de novo, 3 ou 4 para frente. Então, tu vai andar mais com esse dado e tu pode rolar duas vezes caindo no redomoinho. Essa daqui, pessoal, é o seguinte. Quando tu tira essa ficha, tu vai poder comprar uma ficha 2 e botar direto na tua sacola agora. Ou, se tu parar em cima do redomoinho, tu compra uma ficha 4. Bom, pessoal, essa daqui também é bem parecida. Também vai pegar os trevinhos, mas é o seguinte. Tu vai tirando as cenouras. Se tu tirou, é a tua primeira cenoura, então tu vai botar um trevinho lá. Se na mesma rodada tu pegar mais uma cenoura, vamos dizer, agora eu vou ter duas. Então, tu vai ter o quê? Tu vai botar dois trevos aqui. Ou seja, tu conta quantas fichas de cenoura tu tem na tua tabuleira do jogador e conta que tu recém tirou. E essa quantidade tu bota de trevos de quatro folhas. O que acontece? Quando tu botar a terceira fichinha de sono aqui, tu vai andar a quantidade de trevos que tu tem e os trevos ficam ali pro resto do jogo. Ou seja, é bem parecida, só muda o quê? A maneira que tu ganha os trevos aqui de quatro folhas. Pessoal, e essas são todas as opções. Repara que tem um setup bem variado aqui do Quax & Co. Um jogo de tabuleiro infantil muito legal, que agora eu vou dar um pouco mais da minha opinião sobre ele pra vocês. Vamos lá ver o que eu acho desse jogo mais no detalhe. Bom, pessoal, como vocês viram ali na introdução e nas regras, é um jogo que eu gosto demais. É um dos infantis e é um dos meus favoritos. A Ana fala, o infantil é o favorito dela. Tem outros jogos que eu gosto muito, né? Rino Weaver, o Super Battle, ou, por exemplo, o Dodô, eu gosto bastante também da Devir. Outro que eu gosto é um que não saiu no Brasil, que é o Castelo Rockfort, que é um joguinho ali de ratinhos, também é muito inteligente. Mas realmente esse aqui tá entre os meus favoritos. Eu acho que ele funciona muito bem. Ter o pool building jogando com as crianças é muito legal, né? A grande diferença, eu acho, assim, que ele traz do outro jogo, né? Que ele, o elemento, até o Barba, que um amigo meu me perguntou no Instagram, como é que é a questão do forçar a sorte. Depois eu respondi pra ele, eu pensei, esse jogo não tem forçar a sorte, né? Porque tu não tem a opção de parar. Tu vai tirando as fichinhas, quando sair a terceira de sono, tu vai às compras. O pior que pode ser sair de sono e tu não tem ali rubis pra comprar. Mas tu não tem aquela coisa assim, ah, vou parar pra não me prejudicar. Que tem no Quax original, né? No Kenburg. Então ele não tem esforçada a sorte. A criança vai só atirando ali. Tem aquela questão de aleatoriedade? Tem, que é importante num jogo infantil, principalmente porque isso permite que o adulto e a criança joguem ali da mesma maneira. Tem a questão de estratégia de comprar as fichinhas? Tem, mas isso a criança pega muito bem. E tu vai tendo essa aleatoriedade que fica muito bem balanceada em jogos infantis. E esse aqui fez isso magicamente. A ideia de ser uma corrida também é muito legal pro jogo infantil. Criança gosta dessas coisas de corridinha, né? E aí a produção do jogo tá muito bonita. A caixa ali sendo desincerta funcionou muito legal. Tem essa questão da corrida curta e alonga. Eu gosto muito de jogar com alonga. Por quê? Porque tu vê mais o pool building, né? Tu vê as tuas fichinhas saindo. Já aconteceu comigo na curta ali de eu comprar aquela 8, que ela não tem poder nenhum, ela só anda 8. E acabou de eu dormir e não tirar ela mais de uma vez. Isso pode ser um pouquinho... Ah, não funcionou tanto. Mas quando a corrida é longa, isso vai acontecer mais vezes. Tu vai usar as tuas fichas certamente. Então achei muito inteligente, muito bem bolada essa parte aí do pool building no jogo. A produção, eu falei ali, né? Muito bacana. Os poderes. É muito legal quando tu tá jogando com crianças pequenas. Começa com mais simples e vai acrescentando. E conforme tu vai jogando, vai aumentando. Vai pro nível borboleta ali, que vai dando mais dinâmica no jogo. Hoje eu e a Ana, com a nossa sobrinha ali, 7, 8 anos, a gente só joga com borboleta. A gente se diverte demais jogando. Porque tu vai tirando as fichinhas ali e vai ganhando. E aí a estratégia é saber comprar as fichinhas e explicar pra criança ali. Na verdade não precisa explicar porque eles pegam muito fácil, né? E deixa fazer estratégia. Depois muda a estratégia na outra partida. Então, pessoal, pra mim é um baita jogo. Uma coisa que eu vi, ele veio muito caro. Eu achei ele até uma produção bacana. Eu achei o preço dele um pouco caro pra um jogo infantil. Realmente achei um preço acima, assim, pra ele, né? Mas entenda, é uma produção um pouquinho mais elaborada. Jogo importado, aquela coisa. Mas é muito bom. Realmente, esse aqui é um jogo que eu curto demais. Fiquei bem feliz que ele chegou no Brasil. Vamos torcer agora que venha o pai dele, né? O Quaxaber. Que esse sim é um baita jogo de forçar a sorte. Muito bacana. Então tá aí, pessoal. Regras e a minha opinião sobre o Quax and Coke que tá chegando no Brasil pela DB. Valeu, até o próximo vídeo. Aquele abraço.